Salve galera, Manual do Android chegando mais uma vez Sou o Erle, criador deste canal, muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está aqui comigo Nesse vídeo galera, como vocês podem ver aí no título Eu vou aqui estar mostrando o melhor aplicativo para editar vídeos É muito bacana galera, muito próprio para se usar, muito eficiente E é o que eu uso na edição dos meus vídeos Então já fica comigo até o final do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito Para receber conteúdos como esse, é isso aí e rola a vinheta Bom galera, vamos lá O aplicativo galera, mais eficiente que eu acho é o KineMaster Nós vamos aí usar esse KineMaster agora galera Eu vou mostrar para vocês, ele é o melhor aplicativo para editar vídeos Eu vou estar abrindo aqui o KineMaster Ele já vem na posição horizontal galera Que favorece aí para você editar com mais precisão Com mais técnica, ter mais facilidade aí Ele começa aqui galera, você vai abrir e ele vai aparecer logo aqui a sua interface Você vai estar clicando aqui para abrir Então ele vai pedir para você selecionar a proporção Se você quer 16x9 que é o estilo do Youtube 9x16 que é os stories do Instagram, do Facebook E 1000x1000 que é os posts para o Instagram Agora então eu vou clicar aqui o 16x9 que é o que eu uso E aqui galera ele vai lhe dar uma gama de funções para você usar Primeiramente você tem que escolher aí os arquivos que você deseja editar Eu posso escolher qualquer um aqui Eu vou escolher esse aqui do like Clica nessa setinha aqui, de certo em cima E ele já vai te dar galera aí o vídeo para você editar Confira aí o vídeo Eu vou aqui galera está mostrando as funções para você Aqui em camada você vai ter 5 funções aí Que é uma de mídia Que você pode adicionar as mídias que você quiser Tem aqui os efeitos Para você aí modificar todos os efeitos que você quiser Está colocando aí xadrez, preto e branco Qualquer efeito aí que você quiser Tem um de adesivo Que você pode aí que está colocando fotos suas Qualquer adesivo que você quiser Emojis e etc Tem os textos né claro para você adicionar legendas Eu vou adicionar aqui legendas Vou colocar meu nome E vou clicar em ok E você pode aqui alterar galera a proporção que a legenda vai ficar Pode estar arrastando aqui embaixo Para denominar aí em que parte do vídeo Ela vai se enquadrar aí E você pode estar clicando aqui em cima em ok Caso você queira aprimorar mais ainda Você pode aqui estar adicionando animações Em aqui aproximar a animação Tem o desvanecer Deixa eu só alterar aqui a cor da fonte Para a gente ver Aí Para a gente ver aí Você pode aí a galera também alterar a fonte Aqui você pode alterar a cor Aqui está branco Vou colocar um preto Para a gente ver aqui melhor Coloquei um preto Vou aumentar aqui E vamos lá galera Aproximar a animação Você pode aí Estar Modificando a animação Conforme ela vai aparecer E vai sair Tem que desvanecer Estouro Deslizar Deslizar para baixo E muito mais galera Você pode aqui também Afastar a animação Rodar Misturar Pode colocar sombra Brilho na fonte E tudo mais galera Então Também tem aqui galera A opção de caligrafia É aquela que você pode estar desenhando aí Uma seta O que você quiser fazer aí Um círculo Posso adicionar um círculo aqui Posso adicionar um quadrado Posso adicionar Um x E assim vai galera Aqui você pode estar apagando O que você quiser Nessa parte aqui Nessa lixeirinha aqui Que está aparecendo aqui E você pode aqui galera Também adicionar mídias Ao seu vídeo Nessa opção que eu acabei de clicar Pode adicionar músicas de futebol Fundo Pode adicionar também Sua gravação aqui No microfone rec E isso aí galera Você pode Estar também aqui Tirando o print da tela Aqui em capturar E salvar Você pressiona aqui Em capturar e salvar E já vai tirar o printão Para você ir adicionar Na sua galeria Também tem aqui Essa setinha aqui Para você retroceder Caso você tenha Modificado alguma coisa Você pode estar clicando Aqui nessa seta Que quer dizer Desfazer Você desfaz O que você já fez Caso você não gostou Então é isso galera Tem aqui em cima Essa lixeirinha Que é Para você excluir Aqui A marca do Canemaster Que na versão grátis Ele deixa aqui Para você A marca do Canemaster Para você Estar aí removendo Você tem que pagar Os planos Tem 14,60 por mês É 96,90 por ano Caso seja interessante Assinar aí O Canemaster Premium Você pode estar Assinando aí E na hora de salvar Galera É simples Você precisa Clicar apenas aqui Nessa seta Em cima Na parte Superior do vídeo E aqui Ele só vai permitir Você baixar No máximo HD 720p Que é Aí já é uma boa resolução Para quem está começando aí E essa versão aqui 180p Que é a Full HD Ele só permite Na versão Premium Você vai Clica aqui em HD Caso queira Você pode estar selecionando aí A qualidade Do seu vídeo Aí você clica aqui Em exportar E já vai estar aí Baixando o projeto Do vídeo Que você editou Aqui você pode clicar Em cancelar E é isso aí galera Você pode Estar fazendo um bom proveito Desse aplicativo Muito top Muito prático Excelente de se usar Ele vem aí Com muitas funções Te dá muitas Portas Muitas oportunidades Aí para você editar Seu vídeo E você Assinando a versão Premium Dele Ele te dá mais ainda E esse foi o vídeo de hoje Galera Nesse vídeo aí Te mostrando O aplicativo massa Para você editar Seus vídeos Que é o KineMaster Muito bom O aplicativo Se você gostou Deixa seu like Já se inscreve aí No canal Para receber mais vídeos Como esse E compartilha aí Também nas suas redes sociais Nos grupos de WhatsApp Para estar aí Divulgando o canal É isso aí Fiquem com Deus Um grande abraço E valeu Valeu Tchau 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 Tchau